E aí meus amores, voltei depois daquele vídeo maravilhoso, me descansando no clube, indo no parque e tudo, eu voltei gente Agora eu voltei pra quê? Pra organizar, porque domingo agora gente, já é a festa de três aninhos da minha filha E eu tô aqui ó, com todos os sacos de guloseimas, o saco da pipoca, dos decorados, tá vendo? E ainda vou lá no correio hoje buscar mais decorados e ainda tenho aqui no banco, que eu preciso sacar um valor pra pagar o restante das coisas que faltam Que é, porque a organização a gente paga a entrada e tem que pagar no dia, o restante, o salgado também a gente tem que pagar no dia Aí dá falta comprar a bebida da festa, que eu não comprei ainda, deixei pra comprar esse mês Aí falta a bebida da festa, falta o isopor Tô tentando ver com o meu irmão se ele consegue uma caixa de som pra gente colocar lá no local Se, infelizmente, ele não conseguir, eu vou ter que comprar uma urgente, correndo O bom é que caixa de som aí sempre serve, né? Porque agora essas caixas de som tá sempre pegando pendrive, ou via bluetooth e tudo Então, se não servir pra mim, na hora eu dou a minha irmã pra ele utilizar lá E quando eu quiser eu pego de volta, entendeu? Ou então eu pego emprestado na mão dele Mas aí eu tô pedindo a Deus que eu não precise ter esse gasto Que ele encontre alguém que possa emprestar a caixa de som Ou pra emprestar, ou então alugar, né? Ver um valor menor pra eu não precisar comprar Porque é uma caixa de som que eu vi Que dá pra deixar um som agradável no local É 300 reais a caixa de som E pra que que eu vou gastar 300 reais na caixa de som Se eu não vou utilizar essa caixa de som todo dia, né? Então eu tô pedindo a Deus Eu não consegui, assim, ninguém que me alugasse Também porque eu não conheço quase ninguém, gente A minha vida é só em casa, escola, trabalho, minha filha e tudo E eu não sou muito de ficar conversando com ninguém Então eu não tenho muita amizade assim com ninguém Pra saber quem é que tem pra me emprestar Mas tudo bem Agora, gente, deixa eu desligar aqui a lanterna Eu tô aqui, ó Editando o vídeo de hoje Hoje é segunda Eu tô editando o vídeo da praia pra vocês Pra eu não raiva Mas tudo bem Ó, eu vou abrir aqui pra vocês E já vou pegar algumas coisas pra botar na geladeira Por enquanto que eu vou lá na rua Vou botar esse chocolatezinho aqui, ó Esse desfete Tudo na geladeira Porque como é chocolate, eu derrete rápido E pra quando eu fazer o coisa não tá derretido Aí eu vou botar na geladeira Apesar que não, onde tava Foi um lugar já Um lugar fresco Que foi lá em cima Na... Em cima do guarda-roupa Aí aqui tem o quê? Aqui tem marshmallow Que eu vou fazer Espetinho de marshmallow Aqui tem também É... Mais bala Aqui é chiclete Bala Tem essa... Tem esse outro pacote de bala aqui também Que é pra enrolar com as outras coisas e tudo Minha filha tá aqui, ó Tá gostando? Vai se tá lá na sua caixa Deve ser que eu tô com a mamãe Ela tá ali brincando na caixa Aqui tem, ó Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês Ó, gente Esse aqui Foi do aniversário de minha priminha, ó Minha priminha, o aniversário dela Foi da galinha pitadinha Porém não foi um tema colorido Foi o tema tudo rosinha Tá vendo? Foi o tema tudo rosinha Aí ela pegou E me deu Que sobrou, ó Me deu esses tubeteszinho assim Me deu esses daqui assim, ó Aí eu também vou utilizar Esse daqui eu já tinha aqui em casa Que foi de aniversário que eu peguei Aí eu trouxe Aí vai servir pra botar alguma coisa aqui dentro Não sei o que, mas vou botar Aí aqui Aí aqui tem o que? Paçoquita Tem mais tubetes Tem o queimado aqui E esse chup-chup eu também já vou botar na geladeira Mesmo que sendo pra domingo Mas eu já vou botar lá Que é pra dar às crianças Como a festa vai ser de tarde Aí se tiver muito calor As crianças com certeza Vai querer se refrescar, né? Tenho que botar na geladeira também Esses guarda-chuvinho aqui Que eu comprei Pra botar também Eu tenho que botar na geladeira Porque já estão derretendo tudo Que são de chocolate Aí tá esses queimadinhos aqui Que eu vou botar nos tubetes também Ali tem mais tubetes Tem esse aqui Aí Nesses outros tubetes Eu vou colar esses adesivos aqui Tá vendo? Aí aqui tem pipoca Deixa eu ver o que tem mais aqui Deixa eu tirar aqui o notebook Pera aí Aqui, ó Aí aqui tem essas caixinhas Ó, da galinha pitadinha Que talvez eu bote pipoca E alguns queimadinhos Tem essas coisinhas aqui Que já é pra enrolar Tá vendo? Esse aqui Teve muita... As moças que fecham a parceria comigo Elas querem me ajudar Só que eu sou toda agoniada Sabe? Gosto de fazer mais coisas sozinha Que aí eu não aceitei Aqui, ó São os palitos de churrasco Pra fazer o... O marshmallow no palito Tá vendo? Aqui Aqui tem essa sacolinha Ainda tem, gente A lembrancinha Que na sexta-feira Mais lembrancinha, na verdade, né? Que na sexta-feira eu vou buscar Lá em Feira de Santana Vou buscar lá na rodoviária De Feira de Santana Ainda tem o vestidinho dela Que eu acho que já chegou No correio daqui Na minha caixa postal Que eu vou lá ver hoje Tem também Mais lembrancinhas Que a moça mandou São... Decorados também Pra botar caixinhas de decorados Que ela faz Ela trabalha com isso Se eu soubesse Na época Quando eu comprei esse aqui Eu comprei Porque eu já tava agoniada Eu não queria deixar faltar nada, né? Porque querendo ou não A primeira festinha de minha filha Aí eu comprei quatro desse aqui Esse aqui vem oito Aí se eu soubesse Que ela ia me mandar Eu nem... Pera aí Tá carregando? Sim Aí eu nem tinha comprado esses Mas como ela só vem entrar Em contato comigo bem depois E eu sou muito agoniada Eu gosto de fazer tudo certinho Pra não faltar nada Ninguém ficar falando Entendeu? Aí eu peguei E comprei logo Então é melhor sobrar Do que faltar, né não? Se sobrar a gente come Se não sobrar A gente dá graças a Deus Porque aí ninguém vai ter motivo De falar que Faltou comida Faltou isso Faltou aquilo, né não? Mas aí também Eu já botei as músicas No meu pendrive Agora é só isso, gente Vê o vestido Vê as bebidas O aluguel das cadeiras Da mesa Eu já ajeitei Só que eu tenho que ligar Pra eles ainda Essa semana Pra confirmar Porque eu fui lá Só que aí eles disseram Que o pagamento Eu já queria deixar pago, né? No dia Só que aí eles disseram Que o pagamento Só faz no dia da entrega Mas aí eu vou ter que ligar Pra ver se eles não se esqueceram De mim, né? Porque eu assei É tudo escrito Por papelzinho lá Não é Assim Nada assinado Nem nada Então aí eu tenho que ver Mas agora Eu só vim fazer a introdução Disso aqui Botar essas coisas aqui Na geladeira E quando eu estiver Indo lá no correio Eu volto pra falar com vocês E mais tarde Eu volto também Mostrando A gente já preparando Algumas coisinhas Aqui do aniversário dela Tá bom? No correio Agora é orar Pra ver se tem, né? Vem essa Correspondência Passa lá Pra ver se chegou O vestidinho dela Teve uma moça também Que mandou um presentinho Pra eu Bora ver se chegou, né? Boa tarde Vem aqui Deixa eu ver aqui Eu tô orando Que tem a chegada Porque com essa greve Dos correios É Oxe, aqui ainda Não tem nada, gente Será que vai chegar? Ai, meu Deus do céu Deixa eu perguntar aqui O moço Se não chegou nada Pra ver, né? Bora ver Oi, oi, amores Gente, eu voltei Eu tô com essa cara De preocupada, gente Porque Eu fechei uma parceria Com a menina Uma amiga minha De lá de São Paulo Que ela sempre me ajuda Quando tem festas Aniversário e tudo Com decorado Topo de bolo E tudo E, gente Ela enviou Semana passada O topo de bolo Do aniversário De minha filha E o vestidinho Do aniversário De minha filha Que ela conseguiu Pra gente fechar Essa parceria Que ela tem um canal Aí ela me ajuda E eu ajudo ela Divulgando o canal dela Só que, gente Essa Os coisas que ela mandou Na semana passada Segunda-feira passada Se eu não tô enganada Até agora Não chegou, gente O aniversário já é domingo E eu tô sem saber O que faço Graças a Deus O vestido Aqui em Salvador Eu já vi um outro lugar Que vende Que é uma loja Em São Marcos Agora O topo de bolo Não vou conseguir fazer Então, provavelmente Se não chegar Eu vou ter que comprar Uma vela mesmo Simples Da galinha pitadinha E botar lá no bolo O jeito vai ser esse Mas eu tô orando Que chegue Já também Mandei mensagem Pra moça De Fortaleza Que mandou uns decorados Pra ela também Pro aniversário dela Que também até agora Não chegou, gente Na minha caixa postal Por causa dessa greve Que teve do correio Atrasou tudo Tudo mesmo Aí não chegou também Até agora Só que a mulher Olhou no No código de rastreamento dela E o dessa moça Já tá aqui em Salvador Só falta vir pro correio Daqui E já O vestido E o topo de bolo Ainda tá em São Paulo Eu rastreei Que a moça me mandou O número de rastreamento E ainda tá em São Paulo, gente E eu tô aqui Sabe? Com a cabeça mil Porque graças a Deus O vestido tem, né? A vela também tem Mas seria muito mais bonito Que chegasse, né? Pro aniversário Então eu tô pedindo Muito a Deus Muito a Deus mesmo Que chegue Que venha de avião De raio Do que for Mas que chegue, gente Porque a moça Fechou essa parceria Com tanto carinho Ela lutou Ela correu atrás Pra quando chegar no dia Não chegar, gente Vai ser muito, sabe? Vai ser muito frustrante Olha lá A gente terminou aqui, ó De montar as caixinhas Aí Vou sentar aqui Vou botar o saco aqui em cima Que dá pra não Enturrar isso aí Tudo Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai Tirar o saco A gente vai preencher Eu vou abrir aqui Esse saco de pipoca pequena E a gente vai ver se vai dar Acho que não cabe não A pipoca ali dentro Cabe Entendi Cuidou? Cabe Ó, cabe a pipoca Então a gente vai botar a pipoca E alguma balinha É Que a balinha é menor A pipoca Um remédio desse Minha filha acordou Tome um Bota dois Ai A gente já pode pegar Só uma, viu? Agora vai comer, pai Já pode ir abrindo Nos outros podes Vai abrindo Bota na pipoca Agora a pipoca Tem que ficar bem amassadinha Viu? Pra poder entrar Ô, coitada A aniversariante acordou, gente Aniversariante Né, filha? Toma É, botar um piruito desse Ó lá Deixa eu ver aqui Um piruito desse E um chiclete Desse aqui Cadê? E um chiclete desse Aí em todas vai ser isso, viu? Aqui, ó Um desse Um pirulito Isso Aqui, ó E dois chicletinhos desse É, porque Ó lá Não precisa ser muita coisa A gente quer criança E também vai ter outra sacolinha Então a gente não precisa encher tanto Encharcar Pra depois não dar Ficar se abrindo Ó lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó O tantinho de caixinha que a gente já fez Total de É, 29 Ah, 30 tá indo lá Com minha irmã Aí agora A próxima coisa que a gente vai fazer É colocar logo os adesivos no tubete E preencher ele com Não Com jujuba Vai preencher ele com jujuba E aqui, ó A última A última aqui, ó Aí a gente tá botando, gente Essas pitinhas aqui, ó Porque A gente só botou o quê? Uma pipoca Peraí A gente botou uma pipoca Um remedinho Dois chicletes E um Pirulito E um pirulito E mesmo assim tava abrindo dos lados Então a gente botou isso aqui pra reforçar Mas como essa parte vai ficar É, pro lado de trás Não tem problema, ó lá Estamos aí Vamos embora no serviço Meu primo também chegou aqui E é claro Ui, desculpa E é claro Que eu vou pegar ele pra Usufruir na galeta desse cara Se eu dei os outros tubetes Eu jogo esse Acho que tem mais lá, né? Ah, tem mais aqui Ó Vai abrindo aí E a gente vai botar Deixa eu ver os adesivos É pra abrir esse daqui também não, né? É Aqui, ó É pra botar, né? Aí a gente vai botar esses adesivos aí Agora eu vou mostrar Como é que a gente vai montar Deixa aí, viu? Primeiro a gente vai abrir aqui, ó Esse coisinha vermelho Essa sacolinha vermelha E pode botar o chocolate aí no chão E a gente vai colar aqui os adesivos Você não vai colar Porque você já perdeu um tubete Tô nem vendo Tome, revê Vem 10 É, cada saquinho desse aqui Que eu comprei Vem 10 E vai dar 30 cada um Tudo junto dá 30 Cadê? Aqui os adesivos Aí a gente vai colar aqui os adesivos Tenta ser no centro, viu, Rebeca? Aqui, tipo no meio Mais ou menos assim? Assim, ó E aqui, ó Mais ou menos assim Não foi certinho Ó, gente, minha mãe chegou Vai ficar uma coisa Vai ficar uma coisa meio pequenininha E simples, vai Mas vai ser legal Vai ficar bonito A remessa acabada A gente fez esses daqui Minha mãe achou, gente Que esses daqui A senhora achou o que, mãe? Que essas coisas tudo tinham sido o que? O que tinha vindo A minha mãe achou que tinha vindo Esses daqui Mas não Esse aqui eu comprei Aí A gente fez isso aqui também, ó, gente Eu comprei marshmallow E comprei as coisinhas A gente fez esse peitinho de marshmallow Não sei a quantidade Aqui a gente também fez Aquele espirulhito Embrulhado É Queimado, embrulhado Ó Pra botar lá também na mesa Pra enfeitar Aqui a gente fez Os tubetes Assim Tem assim também, ó Um bocado Eu não contei, viu, gente Que eu É Tipo Muita gente diz que é antiético, né? Mexer em comida E ficar contando Então Eu não contei Tipo Eu sei assim, ó Pelo que eu comprei Esse daqui tem 30 Que minha irmã contou E essa sacolinha Eu sei que tem 30 Por quê? Cada saco Cada pacote de sacolinha dessa Vem 10 Então eu comprei 3 pacotes Que foi Um pacote marrom Um branco E um vermelho Então por isso Eu sei que tem 30 Agora Esse daqui Eu não sei quanto é que tem Ali os tubetes Eu não sei Esse daqui Eu também não sei Que a gente só foi enrolando Aí aqui sobrou o quê, gente? Sobrou Ainda É Guarda-chuvinha Tá vendo? Que aí a gente vai guardar Porque vai chegar mais tubetes Vai chegar mais decorados amanhã Aí a gente sobrou o dinheiro Só fiz o que sobrou Sobrou essas duas caixas De disquete Que a gente ainda vai ver O que é que vai fazer Aqui dentro desse saco Pera aí Pega aí, Rebeca Pra mim Sobrou Bastante A gente passou aqui Tá aqui É claro que ele já Já vou comer uma Eu junto Aqui, ó Gente Lá vai minha unha Pegando Cheirando, né? Vá Cheirando Eu passei Você tem que abrir Pera aí, velho Aqui, ó Sobrou Bastante piruíta Tá vendo? Remédio Praticamente um pacote de piruíta Sobrou alguns disquetes E um pequeno Remédio Sobrou remédio Desde que ainda a gente Vai consertar Remédio Sobrou Ah, não Mas eles chamam isso aqui De remédio também Não é, pessoal? Essa baúinha aqui Você chama ou como Aí na sua cidade? Eu como isso Deu focar Aqui, ó Aqui a gente chama de remédio Não observe aí Esse barulho de batida não Que deve ser o vizinho aqui Que não deve ter batido muito bem Aí tá acertando o parafuso da cabeça Com certeza Mas aí Aqui Sobrou isso Aqui sobrou esse Esqueimadinho de açúcar Puro açúcar mesmo Mas é um delícia Ih, gente Amanhã Eu vou iniciar outro vlog Porque amanhã Eu vou ter que ir lá no correio Que vai chegar Alguns outros decorados Também vou passar Mais na buboniária Comprar mais doce Aí vocês dizem Mais doce É, gente Por quê? Eu tô achando essa sacolinha Muito vazia, ó Eu tô achando muito vazia Aí eu vou fazer o quê? Eu vou comprar Ui Quase caí Eu vou comprar um pacote De Pacote fechado Daquele salgadinho Pequenininho Pra botar ali também, gente Pra ver se dá uma Uma textura, né? E outra coisa, gente Eu disse a vocês Que a sacolinha Eu ia fechar Grampiano Mas Como sobrou Bastante adesivo Ainda fechado Eu vou fechar Com o adesivo Na pontinha Então, mas eu não vou fechar agora Porque ainda falta o Ainda falta a pipoca Esse daqui Já tá completo, gente Aí a gente vai botar Dito de algum Saco desse E vai deixar lá em cima Do guarda-roupa Que como a festa só é No domingo Então não precisa ter necessidade Já o marshmallow Aqueles tubetezinhos ali Como é feito com jujuba E jujuba, gente Tem muito açúcar E com calor Ela derrete E aqui em Salvador Já começou a época de calor Eu vou botar na geladeira Os guarda-chuvinha também E os disquetes também Então, amores Finalizando aqui, ó O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado No início eu fiquei um pouco triste Porque o vestido da minha filha Ainda não chegou Os recebidos Que tava pra receber Ainda não chegaram Mas eu creio em Deus Que vai dar tudo certo, gente Ainda falta Já deu Já deu, então Tudo certo Minha mãe falando aqui, ó Então eu creio em Deus Que já deu tudo certo Eu creio em Deus Que o vestido dela vai chegar O topo de bolo dela Vai chegar, gente Vai dar tudo certo no dia Vai ser tudo lindo Maravilhoso E melhor Do que a gente planejamos, ó Tchau, gente Tchau